Eu tenho um chamado de Belém, as câmeras de segurança gravaram uma invasão de criminosos a uma farmácia. A Daniele Monteiro tem os detalhes destas imagens. Dani, muito bom dia. Oi William, muito bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, quando esses três homens armados entraram nesta farmácia, foi tudo muito rápido. Eles foram cautelosos, habilidosos pra não levantar qualquer tipo de suspeita, mas logo em seguida anunciaram o assalto. Dois clientes estavam ali. Eles conseguiram roubar 82 relógios, 3 celulares e uma quantia de quase 5 mil reais. A polícia faz buscas na área, mas até agora ninguém foi preso. Segundo o delegado responsável por este caso, cresceu o índice de assaltos em estabelecimentos comerciais em Santarém, oeste do Pará, onde tudo isso aconteceu, principalmente em farmácias.